Hoje a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de apresentação de novos oficiais generais. Durante o evento a presidenta mostrou empenho em equipar as forças armadas e em aprimorar a capacidade produtiva, a indústria bélica e a autonomia tecnológica do país. A cúpula das forças armadas e o ministro da defesa Celso Amorim acompanharam a cerimônia no Palácio do Planalto. Foram 13 oficiais promovidos, todos a condição de generais em diferentes graus no exército. A presidenta Dilma Rousseff elogiou a dedicação de 30 anos dos oficiais à pátria, mas falou sobre os complexos desafios pela frente. Na visão da presidenta Dilma Rousseff, o Brasil tem riquezas a serem protegidas e uma projeção no cenário internacional que justifica os investimentos na estratégia nacional de defesa. É crucial que sejamos capazes de equipar bem nossas forças armadas, equipar bem, contribuindo para alavancar nossa capacidade produtiva, nossa indústria bélica e nossa autonomia tecnológica. Devemos continuar incentivando os programas de desenvolvimento tecnológico das três forças e dando continuidade aos programas estruturantes da nossa estratégia nacional de defesa.